Neno Bares, agora realmente, dia 1º de janeiro, nesta tarde maravilhosa aqui em Zurique, quero te desejar muita, muita, muita paz, prosperidade e sucesso diretamente da capital financeira do mundo, River Flash TV e ó, você estouradão cara, aguarde que tudo vai dar certo, diretamente Brasil Flash TV, Neno Bares, River Flash TV, for you!